No vídeo de hoje eu trago pra você a parte 3 sobre a possível origem do Granola. Se eu te dissesse que esse personagem é um Sayajin. Mano, cê tá doido? O cabelo dele é verde. Nada a ver. Calma, jovem. Pra você entender o meu ponto de vista, tem que assistir esse vídeo até o final. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei. Vamos bater uma meta de 5 mil likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem. Comenta pra ajudar na divulgação. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta pra esse ano são 100 mil inscritos. Apesar de não ter muitas informações, Granola já está bastante popular. E esse já é o meu terceiro vídeo sobre a sua possível origem. Turma, o mais provável é que no capítulo 68 do mangá teremos várias informações sobre esse novo personagem. Só que até o dia 20 de janeiro tem chão. Então só nos resta teorizar. É verdade. Mas e aí? Como Granola pode ser um Sayajin com esta aparência? Calma que eu te explico. Na realidade, ele não seria um Sayajin de raça pura. Estamos falando de um Sayajin híbrido, ou mestiço. Assim como Gohan, Trunks, Goten e Bra. Como você deve saber, os Sayajins mestiços são o resultado da união entre Sayajins puros e terráqueos. Devido a sua fisiologia semelhante, Sayajins e seres humanos são capazes de se reproduzirem juntamente. Enquanto isso foi sempre possível, tornou-se necessária para a sobrevivência da raça Sayajin, quando todas as Sayajins fêmeas foram exterminadas. A prole resultante geralmente possui as mesmas forças avançadas do Sayajin, desenvolvendo as suas habilidades com muito mais facilidade do que os seres humanos. Mas não tem a mesma unidade e instinto de combate. Gohan é o único híbrido Sayajin que no mangá, tanto no anime, é mostrado com uma cauda Sayajin. Sayajins híbridos possuem potencial para se tornarem Super Sayajins. Não me está claro se esses híbridos possuem um potencial maior do que os seus pais Sayajins. Agora bora falar do visual do Granola, que não tem nada a ver com Sayajin tradicional. Vamos lá, em relação a sua aparência, os Sayajins geralmente tem olhos e cabelos pretos. Só que existem algumas exceções. E é claro que eu estou falando dos já mencionados Trents e Bra, os filhos de Vegeta. Granola iria mais ou menos por esta linhagem. Dito tudo isso, podemos imaginar que Granola tem um pai Sayajin e uma mãe Terrakia. E aí, tá gostando do vídeo? Então não se esquece de deixar o seu like e continua assistindo até o final, porque daqui a pouco eu vou revelar a data de lançamento do capítulo 68. A tese é a seguinte. Já vou adiantando que é bem viajada. Como sabemos, nem todos os Sayajins estavam presentes em seu planeta no exato momento em que Frieza destruiu o lugar. Goku, Vegeta, Nappa, Hadithis, entre tantos outros, são prova disso. Sendo assim, não é difícil imaginar que outros Sayajins poderiam estar em suas naves ou em outros planetas no exato momento do ocorrido. Sendo assim, eles sobreviveram. Em especial, temos o suposto pai de Granola. Mano, vai que o já mencionado Otomiru é um Sayajin de raça pura. Em outras palavras, ele é o pai do Granola. E ele seria um dos últimos sobreviventes da raça guerreira. Eu sei, é bem viajado. Turma, ciente de que sua terra natal já era, este Sayajin pode ter chegado à nossa terra e acabou se estabelecendo no lugar. Assim como Goku o fez. Diferente deste último, estamos falando de um Sayajin adulto. Diria até inteligente. Certamente ele teria condições de observar as vantagens que o nosso planeta lhe oferece. E assim, ficou por aqui. O tempo passou e ele conheceu uma terráquia. E o resto não é difícil imaginar. O resultado desta união seria Granola. O tempo seguiu avançando. E assim como Nappa, o suposto pai de Granola observou que um Sayajin mestiço tem um poder oculto muito maior que um Sayajin de raça pura. E este potencial acabou atiçando o seu instinto de guerreiro. Só que a terra não tinha inimigos fortes para desenvolver o potencial do seu filho. E por esta razão, Granola e o seu suposto pai voltaram ao espaço. Em busca de batalhas sangrentas, para desenvolver o poder e refinar as habilidades do Granola. E para se manterem vivos no espaço, digamos que a sua ocupação é ladrão de cargas. Neste contexto, eles não estariam interessados em restaurar a raça guerreira. O que eles querem é desenvolver o seu potencial e ficar cada vez mais fortes. Mas isso não passa de uma teoria. A resposta começaremos a ter a partir do dia 14 de janeiro, quando serão lançados os rascunhos das primeiras páginas produzidas por Toyotaro. Para você não perder essa informação oficial, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Beleza? E a razão pela qual Granola e os outros estão atrás do número 73, eu já comentei no último vídeo aqui do canal. Também eu fiz mais dois vídeos acerca da origem do Granola. Granola o Tsufuru-jin e Granola o Konatsu-zei-jin. Se você ainda não assistiu esse vídeo ou esses vídeos, eu peço que confira. Vai aparecer alguns cartões no final deste vídeo. E reforçando mais uma vez, o capítulo 68 do mangá estreia dia 20 de janeiro. Turma, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E confiram os links fixados no topo dos comentários. Quem o apoia-se, seja membro e algumas ofertas. Dá uma conferida e ajudem na manutenção e no crescimento do nosso canal. Tamo junto e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!